Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislaine Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. E hoje, o assunto de hoje, olha, tá mais que top 10, né? Iniciantes na música, aprendizes, candidatas, cadê vocês? Levanta o pé, não vou levantar o meu porque não dá, a mesa não deixa, né? Cadê vocês? Qual é a primeira coisa na vida que a gente quer fazer quando começa a estudar a música? Não ouvi, tá muito fraco. Isso aí, tocar os hinos. Nossa, como professora, seus olhos até brilham assim, né? Parece aquele gatinho do filme do Shrek, assim. Qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Eu comecei a estudar música hoje, amanhã eu quero aprender a tocar os hinos. Pois é, desde o início dos nossos estudos é possível tocar os hinos agora. Quer ver só? Me acompanha aqui. Olha isso aqui, minha gente. Olha isso aqui, página 86, volume 1. Os hinos a seguir apresentam as vozes originais do soprano e do baixo. Estude cada parte separadamente, toque de mão juntas, sem a pedaleira, depois toque com a mão direita e a pedaleira, toque a mão esquerda com a pedaleira, toque as três partes juntas. Professora, para tudo, é isso mesmo? Eu já vou aprender a tocar um hino, professora, com a pedaleira? Ai, professora, que top! Isso mesmo, você vai conseguir, desde o início, tocar um hino mão esquerda, mão direita, mão esquerda e pedaleira, tá? Primeiro hino aqui, 1, 5, 8. Então, logicamente que o hino está facilitado, né? Ele não está igual ao hinário, embora a tonalidade é a mesma, igual aqui também está escrito, ó. Apresentam as vozes originais do soprano e do baixo. Então, foi feita uma adaptação aí pra você conseguir tocar, né? Uma melodia aí dos hinos, só que os hinos estão facilitados, não está igual ao hinário. Mas aí já dá um sossego na sua ansiedade, sabe? Tipo, ai, meu Deus, eu preciso de chocolate, tô muito ansiosa, tenho prova amanhã, você come o chocolate e dá aquele alívio? Então, a mesma coisa, né? É tão docinho na boca da criança. Né? Só pra você se animar um pouquinho mais e não ficar assim, ó, eu vou ter que passar 544 mil metros, professora, pra depois pegar os hinos. Não! Agora, desde o começo você consegue. E aí, gostou? Top, né? Pois é, vamos ver. Então, aqui, ó, tá vendo? Ainda tem o começo da contagem, tem o dedilhado, tá certo? Tem a vírgula de respiração, tá? Então, aproveita. Ai, professora, como fica isso? Vamos ver? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais um hino, opa, tem mais um hino aqui, hino 131, também na mesma situação do hino anterior, facilitado. Vamos conferir? Vamos conferir? Mais um hino, 468, ai professora que top, estou adorando, olha isso aqui, sim, e olha, lembra dos sinaizinhos, né, lá que eu expliquei em algum dos vídeos aqui do canal também, aparece aqui, né, que é os sinais lá, mudanças, né, de dedilhado, ser de contração, de alargamento, né, pois é, vamos lá conferir também, sim. Música Música Então é isso, meus amores, beijo, fiquem com Deus, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, fiquem com Deus e até o próximo Organistas Top 10, pega firme e forte na nossa maratona que tem muita coisa pra gente ver ainda, hein. Música Música Música